Bem-vindos ao podcast Receita do Dia. A receita de hoje é Mouce de Abacaxi. É uma delícia poder saborear uma sobremesa geladinha feita em casa, que não dê tanto trabalho para ser preparada, não é mesmo? E pensando nesta praticidade aliada ao sabor, vamos te apresentar uma receita super simples de Mouce de Abacaxi feita com apenas 3 ingredientes. Se você é fã de sobremesas refrescantes e práticas, vai adorar esta receita de Mouce de Abacaxi com apenas 3 ingredientes. Você vai precisar de gelatina com sabor de abacaxi, leite de coco e creme de leite. O sabor desse Mouce é bem suave e a sua textura é macia e levemente cremosa. Para saber como preparar essa deliciosa receita, fique conosco e acompanhe todas as instruções passo a passo desse Mouce de Abacaxi com 3 ingredientes que irá te conquistar. Experimente, temos a certeza de que não vai se arrepender. Esta receita serve 4 pessoas. Dura em média 15 minutos para ficar pronto. Baixa dificuldade no preparo. Ingredientes para fazer Mouce de Abacaxi com 3 ingredientes. 1 sachê de gelatina sabor abacaxi. 1 caixa de creme de leite. 100 ml de leite de coco. Como fazer Mouce de Abacaxi. Separe os ingredientes necessários para preparar a receita de Mouce de Abacaxi feita com 3 ingredientes. 1 sachê de gelatina sabor abacaxi. 2 creme de leite e leite de coco. Para usar a gelatina, será preciso hidratá-la com 200 ml de água quente, misturando bem para que fique totalmente diluída. Dica! Se quiser, substitua o leite de coco por leite condensado para que fique mais doce. Coloque o leite de coco e o creme de leite no liquidificador. Adicione a gelatina diluída na água quente. Bata tudo no liquidificador por cerca de 1 minuto e em seguida distribua a mistura em ramequins ou taças e leve à geladeira para por pelo menos 3 horas para que fique mais firme. Prontinho! Agora você já pode saborear essa sobremesa gostosa e prática de Mouce de Abacaxi com 3 ingredientes. Esperamos que tenha gostado desta receita. Bom apetite! Se gostou desta receita, ou ficou com alguma dúvida, não hesite em nos dizer através dos comentários. Não deixe de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. E esse foi o nosso podcast e receita do dia, até a próxima!